Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Espero que tenham passado uma boa semana e quando digo uma boa semana, como sacerdote que sou, não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus. Bom domingo significa feliz, celebração do dia da ressurreição, porque todos os domingos nós celebramos na alegria e na esperança a ressurreição de Jesus, penhor de nossa própria ressurreição. Muito obrigado, Padre Anselmo, tem a palavra. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia por meio do canal da Rede Vida de Televisão. Com muita alegria cá estamos nós mais uma vez nessa empreitada bíblica, exegética, teológica, um programa singular. Não faz muito e em uma das aulas de teologia no seminário um dos nossos alunos me parou nos corredores, padre, estava pensando que em nosso Brasil não existe um programa de cunho bíblico, catequético, tão profundo como um olhar sobre as escrituras como o Páginas Difíceis da Bíblia, coisas muito simples que a gente ouve, que a gente vê, que a gente percebe, mas que nos alegra imensamente. É um trabalho que o Padre Fernando semanalmente presta graças à sua generosidade e graças à generosidade da Rede Vida de Televisão. É a nossa missão, não é, padre? Sem dúvida alguma, a mim há muitos e muitos anos, desde que me ordenei, nos idos de 70. Olha só. Pois é. Nós estamos vendo exatamente o quê? O mundo que precisou ser lavado. E concluo, é preciso lavá-lo constantemente. Eu dou um exemplo muito simples. Não é verdade que todo dia se junta lixo na nossa casa? Quem não tem lixo na própria casa? Quem não tem um balde para lixo? Quem não tem uma vasilha para colocar lixo? Agora, se conserva o lixo? Não. O lixo se põe para fora. E todos os dias, no mesmo horário, nós temos que pôr o lixo para fora. Não podemos mantê-lo dentro de casa. Faz parte da vida? Faz. Porque não ressuscitamos ainda. Mas o lugar do lixo não é dentro de casa. O lugar do lixo é fora. Trazendo isto para a nossa igreja, a nossa igreja sempre foi pecadora. E hoje, com a mídia que nos é cruel, sob muitos aspectos, porque só põe em destaque os nossos erros, que são erros, hein? O lixo, só põe em destaque a porcaria, só põe em destaque o escândalo, bem, é o nosso lixo. Ele tem que ser posto para fora. Agora, para isso, nós não deveríamos ter necessidade de mídia. Nós deveríamos nos antecipar à mídia. Não para sermos vistos ou falados, mas porque lixo é lixo. E não é dentro de casa que ele se conserva. Pai, na igreja é assim? A igreja está sempre necessitada de reforma. E por que não falar do mundo também? A nossa sociedade é uma sociedade 100% aprumada? É uma sociedade solidária? É uma sociedade gentil? É uma sociedade amorosa? Aqui reina a fraternidade? Claro que não. Mas estão vendo que o lixo não tem propriamente uma localidade própria. Ele passa por dentro do nosso coração. Infelizmente, cada um de nós carrega uma latinha de lixo dentro. E se não põe aquilo para fora, no nosso caso, através de uma boa confissão, o lixo vai se acumulando e nós vamos nos degradando diante de Deus. Se não rezamos, se não temos tempo para oração, o que disseram os atos dos apóstolos, nós estaremos não cuidando das mesas, mas insistentemente na oração e na pregação da palavra. Se nós não fizermos isto, nós vamos ficando cristamente, já o disse esta palavra, anêmicos. E esta anemia vai crescendo. E quando chegar o momento de uma grande tentação, nós não temos coragem e força para nos sair dela, para sair os bem dela. Por quê? Porque não treinamos na nossa vida espiritual. E Deus não realiza milagres de último momento. Fui longe. Mas muito proveitoso. Muito proveitoso. Padre, o lixo foi posto para fora. Mas aqui na literatura bíblica, no texto, Deus se agradou de Noé, que não pode ser visto como um indivíduo concreto. Mas representa todos aqueles que no mundo não são responsáveis pelo lixo. São os justos. São os justos ou aqueles que se propõem a servir a Deus e ao próximo de todo o coração. O põe dentro de uma arca, poderia ser um outro meio... Isto é uma história, claro. Poderia ser um outro meio de transporte? Qualquer um, para separar o joio do trigo, o mal do bem. E usa água, a água que toma conta de tudo, para limpar tudo, para... É interessante, porque a água, com ela se limpa e com ela se dá vida, mas também ela mata. As duas coisas. E é no batismo, é ela quem nos lava, né? Externamente falando, é ela quem lava a nossa cabeça. Externamente, não. Internamente. Externamente é um filetinho, só corre aqui. Mas internamente, nunca mais aquela água será colocada na sua cabeça. Você já tem o efeito. Ela estava grávida de Espírito Santo. A água passou, mas o Espírito está. Certo? O que mais? Os animais. Por que essa lógica de um par de cada animais? Seria uma apologia... Aqui tem uma confluência de mãos. O texto é um texto cruzado. Alguns falam em sete. Uma composição de tradições. Não, 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 não. Uma composição de... Não. É diversidade de mãos. De mãos que se inseriram antes da redação final. Na época da transmissão oral ainda, ou de transmissões escritas não finalizantes. O que você gostaria que dissesse mais? Bom, os animais. Os animais são, de certa maneira, solidários conosco ou nós solidários com eles. Eles também são inquilinos neste mundo aqui. Como nós somos inquilinos. Eles participam da vida como nós. Hoje, se tem uma consciência bastante profunda a respeito dos animais irracionais e do modo como devemos tratá-los. Não acima de um ser humano, como muitas vezes acontece, mas também não maltratá-los. Interessante. Mas só do ponto de vista literário. Adão e Eva, nos capítulos que se referiam a eles, não comiam carne de animais. A humanidade era, até o dilúvio... Vegetariano? Simplesmente vegetariano. Olha só. É. Depois de Noé, veio a permissão de se matar um animal, mas se matá-lo para oferecê-lo a Deus. Não ainda para comê-lo. Naturalmente, o sacrifício pode ser recebido por todos os oferentes. Nós vivemos num mundo onde a morte existe, não é? Nós vivemos num mundo precário e por nada definitivo. Vamos fazer um intervalo e voltamos.